Olá, alunos do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Fizeram a atividade direitinho que eu pedi na aula anterior? Então, vamos fazer a nossa aula de agora? Observem a pauta. Pronto, pauta observada, pegaram aí a postilha de vocês e vocês verificaram que na aula de hoje, o que nós estaremos fazendo? A correção do comparando o texto, certo? Vamos a ele, então? Comparando textos. Refletindo sobre a centralidade da notícia, identifique o assunto principal abordado em cada uma das notícias anteriores. A notícia 1. Então, vamos dar uma verificada lá na notícia 1, para nós relembrarmos. Então, o que diz a notícia 1? Frio faz Moscou registrar mais, mesmo mais escuro da história. Lembra o que aconteceu lá dos graus negativos? Estava muito, muito frio, né? Que os filhos até congelaram. Isso, nós tivemos essa primeira notícia. Depois, na segunda notícia, nós tivemos o quê? Vamos lá ver. Homem escreve pedido de casamento em lago congelado nos Estados Unidos. Lembra dessa notícia? Que a mulher entrou, né? No helicóptero lá e acabou vendo o pedido de casamento dela, né? E falava sobre a onda de frio, né? Temperatura muito baixa. E depois vocês tinham lá. A terceira notícia. Por causa do calor, trilhos de trem dilatam e param viagens, né? Agora, a gente já veio para o Rio de Janeiro, né? Para o Brasil. Agora, no Brasil, fala do calor insuportável que acabaram até dilatando lá as linhas do trem. Tá? Então, essas foram as três notícias que nós vimos. Agora, comparando essas três notícias. A notícia 1. Qual é o assunto principal? O fato de a cidade de Moscou ter registrado em dezembro o mês mais escuro da história, devido à falta de sol e ao inverno rigoroso. Vocês chegaram nessa resposta? Não estava muito complicado, né? Na notícia 2. Qual é o assunto principal? O pedido de casamento inusitado em um lago congelado nos Estados Unidos. E a notícia 3 é a dilatação dos trilhos de parte de uma linha férrea por causa do calor intenso e a consequente interrupção de viagens no ramal afetado, né? Então, essas três respostas não foram complicadas, não é mesmo? Quando vocês leram as notícias, vocês viram o assunto principal de cada uma delas. Na segunda questão. Analisando suas respostas à questão anterior, o que as três notícias têm em comum quanto às temáticas principais? Bom, quando a gente fala temática, nós estamos falando do tema. O que foi que eles abordaram? Na notícia 1, ele estava falando até dos cílios congelados, não é mesmo? Bom, então, ele estava falando da temática do tempo, do frio. Na notícia 2, o pedido de casamento inusitado lá naquele lago congelado. Ah, então era frio também, né? Agora, na notícia 3, estava falando do calor, né? Insuportável no Rio de Janeiro. Então, a pergunta é, o que as três notícias têm em comum quanto às temáticas principais? Então, o que eu posso pensar? Nos três casos, a notícia está atrelada a condições climáticas dos países em que os fatos ocorrem. A escuridão de Moscou associa-se ao inverno rigoroso. A possibilidade de alguém escrever em um lago congelado se dá devido ao intenso frio do inverno. E a dilatação dos trilhos de parte de uma linha férrea ocorre por causa do calor intenso do Rio de Janeiro. Então, vocês observaram? Foram três notícias diferentes, mas trabalhando sempre a temática do quê? Do clima, né? Tanto do frio como do calor. A terceira questão, qual é a data de publicação de cada uma das três notícias? Comparando essas datas e as diferentes climáticas apresentadas nas notícias, a quais conclusões podemos chegar? Bom, nós sabemos. As datas das três notícias, respectivamente, são 19 de janeiro de 2018, 12 de janeiro de 2018 e 20 de janeiro de 2018. Então, o que a gente pode observar? Todas estavam no mês de janeiro. Então, eles estavam falando da mesma época. Então, quer dizer que esses fatos ocorreram numa mesma época. Por quê? Porque as datas indicam o mês de janeiro e o ano de 2018. No entanto, enquanto é inverno na Rússia e nos Estados Unidos, é verão no Brasil. E aí fica explicada a diferença do clima. Certo? Quarta questão. Na notícia 1, somos informados de que o mês de dezembro costuma registrar, em média, 18 horas de luz solar na cidade de Moscou. Imagine presenciar apenas 18 horas de sol em um mês inteiro. Você sabia que alguns cientistas associam o mau humor e a tristeza à falta de exposição à luz solar? Reflita sobre essa notícia e responda. Qual a sua opinião sobre a vida na escuridão? Você se sentiria feliz vivendo em uma cidade em que geralmente há 18 horas de luz solar em um mês inteiro? Quais atividades poderia fazer para se divertir em um local tão frio? Bom, é claro que aqui está bem claro na sua opinião. Você gostaria de viver num lugar assim? Somente 18 horas de luz solar em um mês inteiro? Será que conseguiríamos? Eu não conseguiria com certeza, né? Mas aqui era para vocês colocarem a opinião de vocês. Então, uma das respostas que a gente poderia colocar aqui, vocês pensando, né? Que para sobreviver em um local de frio extremo e sobre as atividades de lazer que vocês escolheriam nessa situação, é com certeza aquelas atividades que vocês ficam mais dentro de um ambiente fechado, né? Porque ninguém vai querer sair num frio, né? Na escuridão para fazer alguma atividade. Essas seriam em ambientes fechados, certo? Mas é claro que cada um colocou a sua resposta. Na notícia 2, somos informados de que Gavin Becker fez um pedido de casamento inusitado a Olivia Toft, escrevendo Mary Me em um lago congelado nos Estados Unidos. Imagine que esse casal estivesse no Rio de Janeiro nessa mesma época, no mês de janeiro, desfrutando o intenso verão brasileiro. E levante hipóteses de como Gavin poderia fazer um pedido inusitado de casamento a Olivia. Para responder, você deve utilizar elementos, situações típicas do verão. Observe a imagem a seguir para se inspirar. respirar. Seja criativo. Então, olha só como a imagem dessa, hein? Fazer um pedido de casamento aí. Então, uma sugestão de resposta seria que ele poderia escrever, case comigo, na areia da praia. Formar as palavras, case comigo, utilizando de forma criativa, folhas, pedrinhas, conchas do mar. Eles poderiam voar de asa delta para que Olivia visse a mensagem escrita na areia, etc. Bom, essas foram as ideias colocadas. Quais foram as ideias de vocês? É claro, para um pedido de casamento, podemos ter várias ideias. Num ambiente desse ainda? Num local desse? Ah, como não, não é? Próxima questão. Lendo as notícias anteriores, você pode perceber que esse gênero textual segue uma estrutura típica e apresenta alguns elementos comuns. Título, subtítulo, foto, legenda, intertítulo, lead e corpo. Leia a seguir as características de cada um desses elementos e faça a correspondência que considerar mais adequada entre eles e suas características. Não se preocupe se você errar. Este é o momento de aprendizado. Não é mesmo? Nós estudamos a estrutura do texto da notícia, mas nós podemos nos equivocar também, certo? Então, vamos ver o que vocês fizeram? Então, vocês tinham lá, um para o título, dois subtítulos, três a foto, quatro a legenda, cinco o intertítulo, seis o lead e sete o corpo. Então, vamos ver. O primeiro está lá. É utilizado para estabelecer pequenas pausas no texto ou para mudar de assunto. Facilita a leitura de textos longos. O que nós temos? Um intertítulo. Porque quando nós falamos de pequenas pausas no texto, né? Para facilitar a leitura da pessoa, coloca-se lá um intertítulo para indicar o que você estará escrevendo a seguir, o que você irá ler a seguir, tá? Então, o intertítulo está nessas pequenas pausas do texto. B. Geralmente, o autor o produz quando o texto está terminado, pois essa parte do texto tem a função de chamar a atenção do leitor e anunciar o assunto a ser desenvolvido. Deve ser conciso, curto, apresentando geralmente uma afirmação. Não apresenta ponto final. Nós estamos falando do quê? Do título, né? Porque o título precisa chamar a atenção do seu leitor. Lembra que falamos de letras garrafais, letras em negrito, para chamar a atenção? Não pode ser muito extenso, se não há pessoa. Hora de olhar aquele título extenso, ela nem para para ler. Então, se ele for curto, conciso, a pessoa vai parar para ver o que está escrito ali. E é importante. E uma coisa também, muito importante que foi colocada lá, não se usa ponto final, né? Porque está trabalhando num título, certo? Letra C. Imagem que ilustra os acontecimentos da notícia. Bom, é claro que estamos falando o quê? Da foto, né? Quando a notícia apresenta uma foto, ela chama muito mais a atenção do seu leitor. D. Aparece logo abaixo do título e nos adianta algo a mais sobre o fato. Apresenta um pequeno resumo do que será abordado no texto. Então, eu tenho lá o título, vem logo abaixo do título, apresentando um pequeno resumo do que o texto vai apresentar. Então, ali nós temos um subtítulo. Título, subtítulo, corpo da notícia, certo? Letra E. Breve comentário que aparece embaixo das fotos. Bom, eu tenho a foto, eu tenho um breve comentário para falar sobre aquela foto, né? Então, aquilo é uma legenda. Então, sempre que eu tenho a foto, eu tenho que ter a legenda com um breve comentário falando sobre o que se trata aquela imagem, tá? A letra E. Breve comentário, não, é a letra F. Constitui os demais parágrafos da notícia, nos quais há o detalhamento do Constantino LIDE, com informações novas e complementares sobre o assunto. Nós estamos falando do quê? Do corpo da notícia, né? Porque lá nós temos o LIDE, temos várias informações, mais informações a respeito daquela notícia que foi apresentada, tá? Apresenta-se geralmente nos parágrafos iniciais da notícia, resumindo o que será dito no texto, dá destaque ao fato principal e responde as seguintes questões. Quem? As pessoas envolvidas. O que aconteceu? Os fatos. Quando aconteceu? Tempo. Onde aconteceu? Lugar. Como aconteceu? E por que aconteceu? Nem sempre essa parte da notícia é composta de todas as respostas às questões anteriores. Uma delas pode estar ausente ou ser explicada no decorrer da notícia. Nós temos o quê aqui? O LIDE. Isso mesmo, né? Porque o LIDE responde as perguntas o quê, quando, onde, como e por quê. Mas como ficou bem claro aqui, pode ser que nessas últimas que foram colocadas, nem sempre vai aparecer logo no primeiro parágrafo. Ele pode aparecer no decorrer da notícia, certo? Depois nós temos no sétimo que fala assim. Organize a tabela a seguir, os elementos das três notícias anteriores. Tá? Então agora nós vamos ver de novo a estrutura da nossa notícia. Primeira notícia 1. Título. Frio faz Moscou registrar mês mais escuro da história. Subtítulo. Não apresenta. Vocês puderam observar lá no texto que tinha o título e já vinha para o corpo da notícia. Intertítulo. Também não apresenta, porque ele apresentou apenas um corpo da notícia. Ele não foi dividido em algumas partes, onde entraria o intertítulo. Parágrafo da notícia que constitui o LIDE. Constitui o NO? Primeiro parágrafo. Parágrafo da notícia que constitui o corpo. Do segundo ao sexto parágrafo. Por que o corpo da notícia? Porque foram dadas todas as informações a respeito da notícia. Notícia 2. Notícia 2. O título. Homem escreve perdido de casamento em lago congelado nos Estados Unidos. Subtítulo. Não apresenta. Nós observamos que tinha o título e já vinha o texto. Intertítulo. Onda de frio. Vocês puderam ver que nós tivemos o texto e teve aquela explicação para depois continuar o texto de novo. Então tinha o intertítulo aí, que era Onda de frio. Parágrafo da notícia que constitui o LIDE. Primeiro parágrafo. E parágrafo da notícia que constitui o corpo. Do segundo ao oitavo parágrafo. A notícia 3. O título. Por causa do calor, trilhos de trem dilatam e param viagens. Qual o subtítulo? Situação aconteceu no Rio de Janeiro, Ramal Santa Cruz foi afetado. Vocês observaram que nessa notícia agora nós encontramos um subtítulo? Intertítulo. Aí ele não apresentou. Parágrafo da notícia que constitui o LIDE. No primeiro parágrafo. E parágrafo da notícia que constitui o corpo. Do segundo ao quarto parágrafo. Tudo bem? Deu para entender bem essa estrutura do texto? Não é tão complicada assim, não é mesmo? Oitava questão. Você encontrou todos os elementos estruturais nas três notícias para preencher a tabela anterior. Com base em sua resposta, que conclusão chegou? Bom, vocês não encontraram, não é mesmo? Então, vocês vão colocar, concluir que a notícia não tem uma construção composicional fixa. Ela sempre será composta de título, LIDE e corpo do texto. Porém, os outros elementos estruturais, como subtítulo e intertítulo, não precisam aparecer obrigatoriamente. Então, algumas notícias nós vamos encontrar sim, né? O subtítulo e o intertítulo. Mas em outras notícias, nós podemos não encontrar. Por quê? Porque ele não é obrigatório na estrutura do textual. Nove. Bom, a resposta é, porque a função do jornalista é relatar os fatos, tais como aconteceram. Não deve adotar postura tendenciosa, nem tomar partido de pessoas ou ideias. Não é mesmo? Porque se ele está apresentando uma notícia, ele tem que apresentar a notícia como ela aconteceu. E as pessoas, as quais estão lendo, estão ouvindo essa notícia, cabe a elas refletirem sobre aquilo que estão ouvindo. Certo? Décima questão. Com relação à linguagem, assinale as opções que contêm as características verificadas nas três notícias anteriores. Então, quando nós falamos, observando bem as imagens que nós tivemos lá, o que nós encontramos? A impessoalidade, ou seja, ausência de opiniões pessoais. Certo? Isso ficou bem claro. Nós temos também objetividade, ou seja, um relato claro e preciso do que aconteceu. Essa característica, né, são importantíssimas o quê? Em uma notícia. Certo? E aí, foi difícil? A maioria vocês conseguiram acertar? É porque vocês observaram que eu comparando os textos, eles trabalharam realmente a estrutura das três notícias que foram colocadas para vocês, para vocês verem que o título e o intertítulo não é obrigatório, porém, ele aparece na notícia sim. Certo? Após vocês terem feito essa análise, né, essa interpretação das notícias, agora vocês estarão trabalhando os pronomes. Então, próxima aula, a Pro estará explicando pronomes para vocês. Ok? É claro que vocês já entendem um pouquinho sobre o pronome. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Certo? Então, até a nossa próxima aula.